Salve, salve, molecada, beleza? Vamos nós iniciar mais uma live aí, vamos rodar mais uma vez o ETS2, hoje a gente tá aqui com a táxi aqui do Vitor de Paula, rapaziada, simbora daquele rolê, né, mano, vamos que vamos aqui, deixa eu ajeitar, simbora, né, vamos aí, meti um ronco no bruto, fala aí, Pete Fênix, seja bem-vindo aí, boa noite pra você, obrigado, Rafael Brutolote, salve primeiro, Natan, vídeo, e aí? E aí, mano, que frio. Ó, simbora aqui, vamos dar o rolê, Vitor Alfa, fala aí, Vitão, beleza, mano? Vitor de Paula, mano, é, ó, Esse aí é lupo, cachoeira, ó, topzão, hein, meti um ronco nela aqui, simbora daquele rolê, Bora com esse monstro aí, amigão, é, que tal, rola aí. O caminhão é do Vitor de Paula, hein, rapaziada, só passar no canal do Vitor de Paula, lá e fazer o download, Mod Free, Dá-se estilo BR, ó, show de bola. Fala aí, FileGamer, beleza, amigão? Salve, salve, LucaPlay, e aí, Lucas? Boa noite, e seja bem-vindo ao canal aí. Deixa eu ver se sou amigo do LucasPlay, mas acho que eu não sou amigo do Lucas, não. Ah, já tá transmitindo aqui, show de bola. Já sou, já sou inscrito, já tamo junto, amigão. Seja bem-vindo ao... Opala! Vamos aqui, vamos dar aquele rolêzão, que tomando uma APA, né? Ó, o roncão. Você é louco. Metemos aqui umas speedlines aqui com ponta americana e vamos dar aquele rolêzão. Ó, a patroa aí, hoje a patroa aí tá... Tá, ainda não passei, vamos que vamos aqui. Pegar uma carguinha. Você, meu amigo, opa lá! É opa lá, então, meu filho? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, o Claro, Osasco, Itu e o Tábano. Estamos aqui em Minas Gerais. Minas Gerais. Pegar uma carguinha de pão de queijo. Não, Rolândia não, Rolândia sai fora. Olha, essa cidade eu não desbloqueei. Nem vou pra lá, mas nem a pau. Esquece. Esquece. Vamos aqui, vamos pra Itu e o Tábano. Vamos pra Itu e o Tábano. Simbora. A veia, tô indo junto. A veia, tá indo junto. Filegamer, vamos usar uma amiga pra vocês. Isso aí, rapaziada. Se não for, amigo, vamos fazer amizade. Deixa eu ir embora. Ó. Caminhãozinho tá na base original do jogo, né? Ele pegou o caminhão original do jogo, né? Show de bola, hein? Sigamos em frente, vamos aí. Depois me dá uma força lá. É isso aí, rapaziada. Venham pro amigo da Pitty aí, show de bola. Na pegada, fala aí na pegada, beleza, amigão? Boa noite, seja bem-vindo. Já tamo na pegada aqui, mano, Cadastro, que duvido de Paula. Simbora, vamos naquela pegada. Pegar a carga e vamos que vamos. Vamos na pegada, rapaziada. Vire a esquerda. Acabamos. Simbora daquele rolê. Fala aí, João. Beleza, amigão? Galera, dá uma ajuda. É isso aí, rapaziada. Vamos um fortalecer o outro aí. Daquele jeito aí. Vamos pegar o trampo aí. Podriola, comecei a fazer live de novo, amigo. Fiz esse domingo. Nossa, mas eu não... Eu não recebi notificação da sua live. Deixa eu ver aqui se o sininho tá ativado. Ah, tá ativado o sininho da Pitty aqui. Ué, não recebi, não. Notificação é... Bom, o YouTube tá bugado, rapaziada. Toda vez que não recebe atualização é osso. Palavra, joinha, like pro amigo. E aí, palavras, boa noite. Seja bem-vindo aí. Quero o seu zap. Não, não vou ficar dando zap pra todo mundo, não. Depois eu vou ficar me chamando no zap. Não vira, não. Sinto muito na Thamara. Se eu ficar dando lá meu zap pra todo mundo que tá no chat, nossa senhora. Deve ter 500... Aí eu tô na água. Chega aí, Pitty Fênix. É isso aí, rapaziada. Vamos dar aquela arrumadinha aqui na traseira que esse rebolquinho pequeno aqui é mais difícil de manobrar, rapaziada. Ele já sai muito do traseiro. Mas ele já vai no talento, né, rapaziada. Mas ele já vai no talento e na pegada, né, na pegada. Vamos que vamos aí. Fala aí, Samuca. Beleza, amigão? Salve, salve. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Vamos que vamos aqui fazer o carreiro. É isso aí, rapaziada. Na pegada. A Pitty Fênix. O Samuca aí. Quem não for amigo. E palavras. Natan. Vamos aí, rapaziada. Ó, carguinha alonadinha, hein. Show de bola, hein. Desfruta da viagem. É isso aí, vamos nessa. É isso aí, vamos nessa, né, na pegada. Vambora aqui. Nós tá com 26 toneladas de batata. Vamos intuir o Taba na Fazenda Monterrey. Simbora aí. Ó, o Rocal do Bruto ficou show, hein. E a Daf no painel aí, ó. Show de bola, hein. Patroa aí, vamos que vamos aí. Só no celular. Fala aí, magrão. Eu tô, Samuel, eu tô na sacola. Seja bem-vindo aí, magrão. É nóis, mano. Boa noite pra você aí. Só mento na live, hein, rapaziada. Daquele rolezão aí. Ó. O Rocão só tá o Loro, hein. Boa noite a todos. Boa noite a palavras. É isso aí, SBT. Meu coração é tio. Triola, meu chapa. Seja bem-vindo aí. Meu coração é tio, Oscar. Seja bem-vindo aí, meu coração. Vamos aí, rapaziada. Que não for amigo aí, ó. Fazendo mensagem. Deixa eu ver. Acho que eu tô com um câmbio de 12 marchas. É, eu dei que tá. Agora eu não reparei isso aí. É, a da vizinha aqui anda, rapaziada. É só passar no canal do Vitor de Paula e fazer download, rapaziada. Tá aprendendo a editar agora, né, os caminhões. Então, você tá ligado que aos poucos aí... Ele vai... Vai ajeitando moda, né. Magrão, eu sou inscrito no seu canal. Olha, o conjunto ficou só o ouro, hein. Faltou só um... Não se ronco aqui, o barulhinho do freio motor, né. Olha o busão passando a milhão, hein. Vamos entrar. Fala aí, Bispo Boa Gamer. Beleza, ligão? Salve, salve, hein, mano. Obrigado pelo like aí. Tamo junto, Bispo. É nóis. Quero fazer amizades aí, pessoal. Passa no canal, dá o meu coração aí. Quem não for amigo aí, show de bola. Vem na ladeira. Bora, vai. Você viu o vídeo da balsa do ETS2 existir? Não vi. Olha o chino usado aí, vai. Vai pegar a moda de xenô, ó. Show de bola esse bruto, puro filé, mano. De quem é a TAF? Vitor de Paula, só passar no canal dele lá. Ah, eu não sei se eu deixei o link. Acho que eu não deixei o link do canal dele aí. Também hoje eu fiz tudo correndo, cara. Até... Eu ia fazer essa live aqui na quarta-feira, mano. Vamos ver. Acho que já já lhe aparece aí no chat aí. Quebra de asa, Kaksa carga alta na tombo. Viga em frente. Ixi, agora nessas estradinhas aqui, não tem como dar quebra de asa. Nossa, olha isso, maluco. Só que eu ia passar, ele freou com o cara entrar. É isso aí, rapaziada. Quem não for amigo aí, vamos fazer aquela amizade aí, chupô. Vamos aparecer um canal do outro aí. Nossa, só busão no mapa aí. Patrula só no celular. É, só tá o ouro. O Davi ficou show de bola, mano. Como ele tá aprendendo a editar, né? Agora ele tá aprendendo a editar, ele vai dar um talento aí, velho. Cada vez fica melhor, né? Fala aí, Cosmin. Beleza, amigão? Tranquilo, tranquilo. Opa, tranquilo, mano. Seja bem-vindo aí. Boa noite pra você, migão. Vamos que vamos aí. Ó, tem a quebra de asa, ó. Será que dá amizade, tomba? Pegar mais velocidade. Chega na baixo pé, rapaziada. Salve, magrão. É isso aí, rapaziada. Vamos socar a bota aí, rapaziada. Ó, o carro se puxou, hein? Agora já foi. Uhu, agora já foi. Fui olhar a bíblia com o meu coração mandou aqui, falei agora, é duas horas. Ó, o motor, vai entrar ou não vai? Aqui nos carros, gente inocente, bíblia, mas gostoso, sustentemente, os cowboy, bíblia. E aí, rapaziada, vai pegar a ribeirão preto aí, pegar a estradinha marota lá. Opa, guerreiros, de boa. Vamos aí pegar essa estradinha marota aí, vamos que vamos. A moda dos trajados que você acha. Ah, acho que é o maior Michelinão, que bubô. Só acabou, ó, senzinha na estrada de terra, foi de bola. Uhu, maluco, se curar aqui, senão não vai curva. Olha os buracos. Se ele fizer um pouquinho mais rebaixada, fica top. Aí fica show. Depois eu procurar beleza amanhã. Ó. 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 Vamos socar para matar, rapaz, vamos até Ituiutaba, vamos lá na fazenda Monte Rio, vamos embora, vamos no Itaqui com os verdureiros. Fala aí, Fidelike, boa noite, boa noite Fidelike, beleza amigão, seja bem-vindo aí, obrigado pela companhia, pela visita, tamo junto, aí rapaziada, quem não foi amigo do Fidelike aí, ó meu coração, passa no canal do amigo do aí, Fidelike ele faz live lá também, tem conteúdo, vamos fazer o retorno lá na frente, já entra na esquerda, tá ligado, graças a Deus, aí sim, Ah parceirão, segura aí, segura aí que meu velho vai dar aquele sambarilove, hahaha Tamo levando batata, rapaziada, vamos aqui, vamos aí, Pessoal vem só no meu canal para ganhar inscrito, né, eita, fala aí Zikzira, beleza mano, salve, salve, chegou Joab, rapaziada, agora eu vou bater o cartilho, Chegou Zikzira, virem à direita, sentindo Berlândia, Beraba, bora, fala aí Space Games, boa noite, milhão, seja bem-vindo aí, aquele like amigo, tá confuso, obrigado aí, Vamos socar a bota aí, nosso amigo Tony, rapaziada, quem não foi amigo nosso amigo Tony aí, ó, aí meu coração, vamos fazer amizade com o Space Game aí, ó, vai ter sorteio no canal dele aí pessoal, vai ter sorteio no canal do Space aí, vamos lá, dá aquela força lá, vai lá, deixa o link aí Space, aqui ó, ganhei as rodas de presente da Steam, ó, ganhei as rodas de presente e ganhei esse pack de acessórios da cabine ali ó, ganhei do Juliano lá, ele me deu show de bola pela Steam, aí sim, ó, conjuntinho, só tá o todo, deixa o acidente lá, ah não, o cara quedou, uh, falei em acidente aí ó, vai bater hoje Barbeiro, já bateu, falei pra você Joab, Joab chegou, é, paulada na certa, você leu aí Drinola, Drinola, cortei as asas daquele moleque Vita Flix, só vai lá pra pegar escrito, ah, tá, Vita Flix, ele passou na minha live, mas o que que você fez, você bloqueou ele? ó, deixa eu ver um chat aqui, vou botar com o chat que ele tá com atraso, agora sim, 110, vai que vai, só de boa, vou pegar a faixa de escrito, digo, vem aqui, mas, pelo conteúdo, ah sim, feed like, tô ligado, você já é parceiro, já faz tempo, você vem no meu canal aqui, já faz um tempão, ele saiu do canal, não marcou, é, acho, não sei se ele se inscreveu no meu, cara, acho que ele não se inscreveu no meu, não, porque quando a pessoa se inscreve no meu canal, eu recebo um e-mail no, no gmail, né, então eu sei quem se inscreve no meu canal, perdeu as contas do tempo, faz tempo já, ah, Fiotão, não para não! Fala aí, Adenilson Lima, beleza? Seja bem-vindo, amigão, boa noite aí, tudo beleza? Hoje não é tarde dafe, hein, rapaziada, geralmente eu não faço live do dafe, né, lembra que eu consigo conhecer jantar, ah, é, ah, é verdade, é, Caricanduva ali, meu primo mora na Vila da Lila, e é um mod leve, hein, rapaziada, que é base, a base do, o caminhão original do jogo, né, aqui ó, show de bola, masão levinho, vou lá, viu, fala aí, pernepreição, que sobe a quebra de asa, hein, Jonathan, vamos ver, deixa ela capota, não dá, está muito arqueada, ela não joga a traseira, não vai, não dá pra dar quebra de asa, acho que o reboque é muito curto, não dá pra dar quebra de asa, só acabou até, fala aí, poli, salve, salve, e aí, poli, beleza, amigão, olha aí, rapaziada, aqui no formigo do poli, também, ó, The News, feed, like, fazer pizarre aí, rapaziada, furguinha marota, ó, quase, rapaziada, aqui no formigo do Brenner Play também, moleque, é show de bola, hein, vamos lá fazer amizade também, vamos lá fazer amizade também, quem quiser fazer o download da DAF, é só passar no canal do Leaper de Paulo, pô, mano, tá fechando a Santanao, aqui, e aí, extremo gamer, fala aí, like maroto, tamo junto, bingão, seja bem-vindo ao extremo, olha lá, aqui no formigo do extremo também, ó, é nóis, a visão no canal, mano, é do Victor de Paulo, é só passar no canal dele lá, show de bola, anelzinho, arqueadona, daquele jeito, Opa, aí eu comendo poeira aí, aqui é uma 120, fala aí infortécnico, beleza, tudo jóia, seja bem vindo aí, mais um amigo aí rapaziada, quem não foi amigo do infortécnico, olha aí meu coração, vamos passar no canal dos amigos aí, infortécnico do Brainer, do extremo, vamos fazer amizade rapaziada, o canal é pra isso mesmo, opa, recostando, continue a direita e depois vire a direita, senti do Araxá aqui, Tuiutaba Araxá, vire a direita, fala aí maloqueiro, beleza amigão, boa noite aí, seja bem vindo aí, beleza mano, passando pra deixar aquele like maroto, valeu infortécnico, nóis, chegamos aqui no direito de Araxá, mas a gente vai se vier, vamos reta aí, ó, saia agora, sigamos em frente, meu filho, fala aí Gui, beleza amigão, salve salve, seja bem vindo, beleza mano, boa noite pra você, obrigado por estar pela visita, por estar na live aí, olha aí rapaziada, canal top, bang lenda aí, olha lá meu coração, passa no canal do Gui lá, live dele lá, bomba lá, show de bola, tamo junto amigão, é nóis, uuuh rapaz, era pra virar aqui, mas não vira lá na frente, não dá nada não, vamos rodar os malucos aí, o parceirão, dividir a curva com o caminhão não, cê é louco, trinhola, você quer namorar a Fernanda do GPS, hahaha, olha maluco, os caras, para, os caras comem faixa, maluco, ô tiozinho, cê quebrou minhas pernas, a esquerda, virar a esquerda aí, não, só acabou, ó, Goiânia em Tubiara, vamos sentindo Goiânia aí, uh, aí sim parceiro, vamos ver se a 103 vai, ih, vamos dizer que ela está sem ar agora, segura aí parceiro, rapaziada segurou, é nóis, aí sim, e vamos aí, fala aí Eric, beleza, passando para deixando o like tudo junto, mano, voltei, salve nascimento, gameplays, é isso aí, rapaziada, tem sorteio no canal da Space aí, vamos aí, e aí 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 para a esquerda, só para enxuriçar achei não usado, vamos que vamos, ah rapaziada, dá o link do sorteio ai vamos lá oh, uma linha marotinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá como que vamos ai com o sol só na cara tem hora se sabia que estou vendo você todo dia de manhã não sei porque eu posso vamos lá vamos lá parabéns, estamos juntos mano brigadão ai os comboios da hora lá no canal do Juninho vamos fazer a placa e os comboios fierem vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá por causa da sua risada quem tem uma risada da hora é a a mina lá da família família gamer do Rio de Janeiro show de bola a risada dela lá se dá risada tá certo tá certo pra deixar o like tamo junto brigadão pelo like e pela visita nois olha o tv game acho que abriu o live também se vê a notificação aqui olha o trânsito olha o trânsito fala ae chanceler beleza amigão salve salve seja bem vindo ai boa noite pra você rapaziada chanceler tá aparecendo agora o canal sem ele lá show de bola quem não for amigo lá do chanceler vamos lá daquela força lá vamos lá chegamos no posto trevão rapaziada vamos embora reto ai passar a rotatória e subir reto agora você gosta do bolo da equipe não eu não gosto de nada com o Keeble aqui já testa o Keeble continue à direita e depois pegue a saída à direita segura ai rapaziada atravessa mesmo olha o Maroc vai no embalo do outro né vai no vácuo do outro ah não sou cu de cevada não eu sou apreciador se bem que tem cerveja hoje que não é mais cevada né é milho ou trigo Brahma e Skol e cerveja ai você pode ver que tem pura água né mas não é mais cevada é feita de milho ou trigo os cara fala que é cevada mas não é mais barato né cerveja que tá boa porque a cevada é Budweiser, Heinrich esses dai tem Diet também tem cerveja sem álcool agora tem Diet também tem cerveja sem álcool agora Diet paforest Ah chega um e do ch Ilsutaba mano uma rapidão ah tem25 vamos na fazenda ai, isso ai que vamos numa fazenda, a risada sua ta igual a risada dos palhaços do circo não entendo mais suco de cevada parei em 2011 é, mas eu bebo também, eu bebo só de vez em quando, só de sábado, olha lá Fala aeee Oleon, beleza mano, salve salve, boa noite caminhoneiro boa noite, seja bem vindo ai rapaziada que meu foi amigo do Oleon também, show de bola ai chancelera Fala ai ô corno branco, rapaziada chegou o corno branco ai Fala aeee Asplay, salve salve mano, boa noite, seja bem vindo ai, tudo joia mano, a rapaziada é muito boa canal top também, Asplay em, amigão ai, vamos que vamos ai, leão branco, salve salve leão, boa noite ai ó, amigos novos ai rapaziada vamos fazer a mensagem ai quem não for amigo do leão branco do Oleon, do chanceler, chanceler ta começando agora o canal dele lá rapaziada, vamos ajudar ele lá não custa nada né, vamos lá ajudar um amigo ai na fazenda ai ó, vamos pro meio do mato ai rapaziada a estradinha aqui é meio torta mas não dá nada não ó vamos deixar as batatas na fazenda ai já fui no seu canal, é isso ai rapaziada vamos dar aquela força lá quem não for amigo do leão branco ai rapaziada do Asplay, do Oleons o Oleons também faz o Oleon o Leon rapaziada, ele também faz live lá live top isso ai quem não for parceiro vou levar esse leão lá no america american do norte vamos mais pro meio do mato aqui agora a empresa logo ai ó cara f Slim bugou a luz do lameiro cara, acho que deve ser o modo de xenon vnn Drinola Pom Pom haha haha ai sim hein vamos nós aqui Chegamos Vamos pôr o de ré Tô chegando por aí É isso aí rapaziada Diz que parece que o mês que vem Aí diz que não vai poder nem falar Vamos deixar like Deixa o like aí Pelo jeito estão falando Não vai poder nem falar isso Enquanto pode né Vamos deixar like aí rapaziada Agora perdi a visão da carretinha A faixa branca Deixa eu ver agora Tá bem que eu cheguei com a carga Fala aí Robertão Braga Gamer Salve salve Braga O Braga tem o Costela lá no Tem um bobizão lá no Uh rapaz As coisas soltou aqui Vamos trocar a fita Seja bem vindo aí Braga Gamer Beleza mano Acho que eu já sou amigo do Braga Gamer Deixa eu ver aqui Ah não sou não Ó tem o Costelão do Possata Aí as muliçocas Show de bola Seja bem vindo ao canal Drinhola Gamer Eu já passei no seu canal Lá é nóis mano Rapaziada Quem não for amigo do Braga Gamer Aí do chanceler Que tá começando agora Ô Leon Opa Drinhola Valeu mano Tô acompanhando Tentando jogar Fala aí Roberto 61 Games Obrigado pelo like Tamo junto Rapaz Tem amigo novo aí Vamos lá fortalecer aí Obrigado a todos aí Ó o Tancão Cromado Você tá doido Ilumina até de noite Vamos voltar lá pra cidade Tá uma leve chuva aqui agora de noite Tá uma ligada no limpador aqui Ah mas já parou Foi só uma garoa Rapaziada Tamo junto mano É nóis Brigadão aí O Leon Fala aí Will Gamer Beleza Salve salve Aí o Will Gamer Rapaziada Quem não for amigo do Will também Show de bola Leão Branco Roberto Ó Vamos aqui Bom aí pessoal Menos no Corno Branco Corno Branco Eu falo assim Marcelo ADKJ Boa noite Salve salve Marcelo Beleza amigão Tamo junto aí Cara Seja bem vindo aí Beleza Rapaziada Quem não for amigo do Marcelo ADKJ Também Passa no canal do nosso amigo chanceler Que ele tá começando agora Lá vamos lá Fazer amizade Retalecer os amigos Poli caneta azul É isso aí Poli Rapaziada Que o amigo do Poli também Show de bola Deixem um comentário No último vídeo Lá do cara Para não girar Espanha Não adianta só Passar lá não E tu e o taba Rondonopolis Vamos ver o mapa aqui É aqui mesmo Sentido de Tuiutaba Mas para ali da oficina Dorme E sai de manhãzinha Meu gamer Fui lá É isso aí rapaziada Lá no canal do Leão Branco Lá Show de bola E ela vai fazer Lá no Twitch Com o Andaman Cooler Eu preciso ver isso aí Não preciso configurar Que eu não sei Eu não sei Entrar ao vivo Lá não consegui Agora acho que tem que fazer Um perfil de novo Tem que fazer um perfil novo Porque o próprio Twitch Cancelou meu perfil Porque eu não usei Opa A oficina é aqui Vamos naquela dormida Aqui Fala aí Robson Bayer Salve para o Rio Grande do Sul Rapaziada Show de bola do Sul Boa noite a todos Uma abençoada semana Para você também Robson Obrigadão Quer participar do sorteio Passa no canal Do Space Game Arcade Ele está Deixou o link Vai se fazer um sorteio No canal dele Vamos lá Robson Vai que você ganha Sei lá Já está o Xenon Aqui Então não é Não preciso ver O que é Oh caramba Eu saí do jogo Toda vez que eu vou sair Do gerenciador de imóveis Eu saio do jogo Eu vou falar para você Sul da Rússia Falou para você Vou sair daqui Até mais Valeu Leão Branco Obrigado pela visita Pelo like Tamo junto Amigão Seja sempre bem-vindo Deixa eu ver Se sou amigo Do leão branco Mas acho que eu sou Sim É Já sou inscrito Já Tamo junto Aí Vamos que vamos Deixa eu adicionar Uma carga Aqui Nós estamos em Tuyutaba Minas Gerais Araguari Rio Preto Ah não Rio Preto não Não vai pegar lá Não Ó Essa estradinha aqui É marota Em Ibiá É Vamos aqui Para Ibiá Ó Serrinha Show de bola Vamos ver Vamos ver o que Bicho que dá Ó O Nasser O Nasser Também já abriu live Vamos nessa Eita Eita Soltou Eita Soltou aqui Eita Soltou aqui Eita Soltou aqui mapa é a bicho, vamos aqui no brasilzão, show de bola preciso fazer mais live no mapa rbr, aumentar meu save lá que comecei do zero prepare-se para virar a direita a bateria do celular ai meu celular é a bateria de 4 mAh, duro o dia inteiro, pode usar a vontade que ele dura o dia inteiro vamos pegar a carga aqui, repolho, 26 oneladas de repolho rapaziada, hoje não, ele está só com os verdureiros ai vamos carregar o bruto ai já entrei meio torto aqui, mas vamos direita lá, senão ela vai enroscar lá no reboque lá ela vai enroscar lá no reboque do scs já entrei torto, caraca entrei torto olha o repocão ai óhahaha o rossi ta torto ai óh repolhão carga alta também achou de bola desfruta da viagem simbora, vamos ai na simil transportes, vamos no sentido IBA BA na simil transportes, mais uma viajinha, uma BA é assim mesmo vamos socar a porta, deixa eu ver como é que está de combustível aqui ah tem mais de meio tanque, vamos aqui levamos a batata agora vamos levar o repolho a setinha ai óh, foi de bola boa noite boa noite boa noite Junior Ace, beleza amigão seja bem vindo ai como é que está o molho ai, ta doce ou ta azedo rapaziada que não foi amigo do Junior Ace opa, soprei no microfone tirar ali um pouco de perto da boca vamos passar a rotatória ai rapaziada vamos passar a rotatória ai rapaziada vamos passar a rotatória aqui vamos voltar por aqui se conhecer alguém para me trollar vamos passar a rotatória a pranchinha lá, tem prancha de service deixa eu ver o óleo o medo o medo o medo Passar de pena, vamos que vamos aí Sopa de macaco O cheirãozão está estralando Eita O cheirãozão já está saindo por hora Puta que anda O Steve, a gente tem um socavoto aí Eita Vamos que essa parte aqui tem transo Ali os caras estão recapiando Os caras estão duplicando Passar pelo desvio aí Vamos que vamos Sentido IBA Fala aí Games da hora Beleza Olha o cara aí Estamos juntos Estamos juntos Seja bem-vindo aí Beleza Obrigado pela força Pelo like e pela companhia Bruna Fala aí, guria Boa noite Seja bem-vinda Estamos juntos Se não for amigo Do Games da hora Vamos fazer amizade Eita, celular Ah, não é, né Se você for comprar um celular Você tem que comprar Com bateria de 4 miliamperes Hora para cima 4 mil, 5 miliamperes Eu ia comprar um de 5 miliamperes Hora, né Minha irmã comprou um da Asus De 5 miliamperes A bateria dura dois dias O meu dura um dia e meio 4 miliamperes Então se for comprar um celular Você já olha a bateria Compra de 4 miliamperes para cima Compra de 3 não Que aí não dura um dia Comprei O meu é um Xiaomi É Xiaomi, né Xiaomi, posso assim Tem 4 miliamperes Que esse meu Que você pode usar o dia inteiro A montagem Ele só vai Só vai pedir carregamento Lá para meia-noite Olha lá Imagem perfeita Tá show Preciso começar a fazer live Full HD Deixa eu melhorar na internet E aí Fazer live full HD Aí fica show Aí a imagem fica bonita Mais um inscrito aí, Bruna É, Bruna da Negoria Ô Junior Ace Você também aí é do sul, né As gurizada Tá em peso aí hoje Não sou cabota aí, rapaziada Não vai pegar uma estradinha aí de serra, hein Foda boa E o que eu vi no mapa Saindo de Tuiutaba Vamos sentir do Iliar E até aí, Bianca Fernanda e Araxá Vamos entrar em Araxá Júnior, tamo junto, amigo É, rapaziada A Bruna é fiel Ela tá sempre nas lives Mulher não falha, não Saia, amor Padre um lagzinho aí Mas dá nada não Faz parte Uma pedaça Bruna gaúcha Chegou chamando o guri Desligar o xingão, né Rapaziada Ó, agora que essa estradinha aqui é marota Cheio das curvas Ó Fala aí, que gamer sabe Parcero, parceiro, likezão garantido Tamo junto E que seja bem-vindo aí Beleza? Obrigado pela companhia E pela visita Vamos e vamos Opa, vamos segurar aqui, né Aí, vamos socar a bota Vamos lá e passa os malucos aí Que da fé Esse, mano Que cabiretão Esse aqui é do Vitor de Paula Só passar no canal dele Só que o Ronco Eu que achei o Ronco, né Preciso deixar o link aí, mano Que ela não vem com o Ronco Ixi, não vai dar tempo Olha lá, o maluco parou Se soubesse, tinha ido O bicho estreco Só faltou um som do freio motor Não tem, né O bicho estrala Ah, agora não é passa os malucos aí Olha, vai ser a cola Pacha dupla mesmo Dorninha marota, hein Rio Araguari Vamos embora aí Meu espanhol Eu nasci no sul Fui morar na Argentina Vim lá mais de 15 anos Estou em Porto Alegre Fica na Argentina Eu não volto para esse país aqui Esse país está morto Fala aí, Adriana Fala aí, Márcio Game Beleza, amigão Rapaziada Eu ajudei ainda Márcio Game Tamo junto Sul de Maral Perto de Passo Fundo Não é perto de Pelotas, né Terra de macho Sou nascido e criado em Manaus Um chute Ano que vem Volto para Ladrim Lá em símbolo Acerta você Esse país aqui já foi Se bem que a crise Que está na América do Sul Você vê o Chile lá Manifestação Por causa O Chile no Chile No Equador Por causa do aumento De gasolina Na Bolívia Agora o presidente Se mandou Reflete na América do Sul toda Nenhum lugar está bom Nenhum lugar está bom A América do Sul O país que estava melhor Economicamente Que é o país Melhor de se viver É o Chile Estava melhor Que todo mundo Agora Vamos socar a bota Nasci no Paraná Estou em chute aí É Marcio A luta está de volta Ah o Lula está de volta Jesus Ah é para acabar De enterrar esse país Por isso que eu falo Quem puder sair Puder ir embora Vai cara Eu não pensaria duas vezes Eu não pensaria duas vezes Belo Horizonte, Cruzeiro da Porto, nossa, mas esse aqui é o Belo Horizonte. Se o Lula se candidatar, ganha de novo, lógico que ganha. O ponto forte dele é no Nordeste lá, no Nordeste lá ele ganha de Lavar, lá do Bolsa Família. Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Tá, bora as regiões de serra, bora a estradinha marota, bora... Vamos aí subir a serra, eu acho que é. Vamos entrar em esquerda, lá na frente. Vamos entrar em esquerda, lá na frente. Só acaba com os corruptos melhorando... Você acaba com os corruptos melhorando... Ah sim, você acaba com os corruptos melhorando o Brasil. É óbvio, porque... Mas os caras não tem jeito, né? Você pega Michel Temer, você pega Collor, você pega lá o... Esqueci o nome daquele velho lá, Lazarento lá. Siga em frente. Fazem 40 anos que eles estão lá no Congresso, não tem jeito, eles não largam da teta. É uma quadrilha que já vem... Como que chama ele lá? Esqueci o nome do gordão. Siga em frente. Faz 40 anos que o Sarney também, faz 40 anos que está lá, não tem jeito. Michel Temer, faz 40 anos que está lá. Delfim Neto. O Delfim Neto, quando eu era moleque, ele já era velho. Já estava lá no Congresso, eu não era moleque. Estou com 43 anos. Você imagina. Estou com o dono, porque senão ele não iria conseguir. É, esse caminhão aqui é do Vitor de Paula. Deixou no canal dele lá para download. Ele mesmo fez, ele está começando a editar caminhão. Enriqueça isso. Eu encontro uma nova nova. Ibiá, rapaziada. Aí sim, mano. Fala aí, Matheus. Beleza, amigão. Salve e salve. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela força aí, mano. É nóis. Aô, mundo games. Aô, mundo games. Fala aí, mundo games, beleza, amigão? Salve e salve, hein? Envia um mundo games aí que vamos juntos. Liga em frente. Sigamos em frente. Vamos lá entrar direito aí na frente. é nós mundo tão junto aí seja bem-vindo aí opa é aqui mesmo vai manobrar nossa agora vai entrar todo mundo aqui melhor confiar em deus não mas é só em deus que a gente tem confiar mais ninguém é só jesus na causa e vamos que vamos aí deixar a carga lá no final fala aí luiz game beleza salve salve deixei o like obrigado luizão ah já tá no esquema aqui fala aí lucas gamer beleza amigão seja bem-vindo aí boa noite mano hoje não está aqui cadáfido vitor de paula mas é doido a patroa está aqui do lado só no celular gasto nos cinco mil real de internet por mês só fica no celular só no zap opa o pôster da loira ainda a caminhoneira lá essa mulher é caminhoneira rapaziada passa no canal dela achou de bola a iona iona a mulher é fera em a mulher é fazer o que não foi no canal da iona e passa lá que a bicha é bonita em hoje joguei o primeiro petal fio de ao 1942 eu gosto do negócio do battlefield 4 e 5 preciso ver se consigo comprar o 5 aí show de bola eu tenho 3 o 3 eu tenho mas ele já perdeu a graça eu não jogo mais vamos aí descarregar né eu gosto do 3 e do 4 eu tenho 3 mas eu não jogo mais cara mas é legal também é legal o 4 é top é o quanto eu queria comprar o 4 estava em promoção não comprei lá e vou vacilei tá top mano é só passar no canal do vitor de paula o caminhão é dele lá só não tem o rompo vai deixar o link do rompo aí eu esqueci esse rompo que eu peguei lá no canal do feliz vídeos vamos ver uma carinha aqui rápida vamos que vamos e olha deus abençoe ajudar os amigos valeu bruna amém deus abençoe também brigado aí pará de minas pará 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 nova serrana vou ver se tem uma carinha para nova serrana para desbroquear ela aqui mas não tem a agora a carinha como terá um pouquinho a milhões e a coelereta arcria agora a coedi para para de minas lá e passando o quesco looking a ela 26 toneladas de mdf 1 km carguinha la nada e show de conf Terpôi cola lá na live! Nossa, acho que aqui mesmo deve ser aqui mesmo, eu xigo você sai Bruna Aê Lúcio, eu não gosto de você Lúcio Vamos lá para o carreiro, né. Ela é minha filha! Vamos que vamos aqui, mano cabrudo, a patroa só no celular Depois nós conversa! Fala aí Wellington Gomes, beleza? Boa noite e seja bem-vindo aí! Aí ó, carga alonadinha, show de bola! 26 toneladas de placa de MDF, vamos aí! Seja bem-vindo aí Wellington, é nóis mano! Fala aí figura! Está a moreninha aí do lado? É, hoje está aqui só no zap! Não quer conversa! Hahahaha Sim minha filha, vamos até parar de Minas na fazenda de novo! Vamos lá jogar o bruto na fazenda de novo! Olha os malucos passam aqui, os caras passam babando, ó! Deixa eu entrar aí parceiro! Eita vamos! Ih, será que ela está sem ar? Eita mãe! Deixaram um aviso aí para os meninos? Sim meu filho, lógico que pode! Aqui não tem frescura não! At mixa! Aqui está pro canal de todo mundo! Aí vai sair! A gente tem que carregar o ar do caminhão! Farquai 5 deu R$ 7,5 por R$ 60 na Steam, Farquai Primal, para quem quer economizar é quem gosta do jogo. Eita, vamos passar aqui de Buenas. Promoção na Steam, ah é o Black Friday, vai começar o Black Friday, rapaz eu vou dar uma olhada e ver se eu acho algum joguinho a passear. Pare-se para brilhar a direita. O ATS estava R$ 14,00 né, o ATS. A direita. Dx11 bugado, só o mapa RBR que não buga. O mapa RBR, show de bola. Funciona no Dx11, vai funcionar na versão .36, tranquilo. A versão .36 já vai sair da versão beta, no Dx11 já sai, show de bola. Aqui no caso é meu volante que está com o pau. Você aperta o botãozinho aqui, ele pula. Sim, siga em frente. Fica com Deus, amém, Luizão. Deus te abençoe também, estamos juntos, amigão. Mas tem jeito? Que jeito? Olha, estraginha, barota. Uma APA, também está show de bola. Opa, ele está com meio tanque. A favor da sossegada, faz caminhão e econômico. Ah, escurr, minha manю volta, ó. do botão ah tá bonita essa Dafno né do canal lá do Vitor de Paula só passa no canal do Vitor de Paula lá fazer o download só preciso deixar o link desse ronco aí catei lá no canal do Feliz Vídeos Fala aê Natanael beleza amigão salve salve aí tudo junto amigão seja bem-vindo e boa noite ó dá-se top mano é tá começando a editar agora tá aprendendo a editar e lá conforme o tempo ele vai melhorando vai deixando mais top desse caminhão vai aprendendo né cara e a quebra de asa partiu like no vídeo até depois pelo sucesso boa live obrigado figura tamo junto amigão então rapaziada o botão aqui do meu volante aqui da esse botão aqui ó com a mão esquerda aqui ó da seta a câmera de fora e aqui conforme as vezes você aperta ele dá um tilt funciona aí dá aqueles negócios assim ó agora funciona tá vendo tem hora que funciona tem hora que não funciona tem alguma contato aqui ó ó vou ter que vou ter que inutilizar esses botões aqui se pensar dá muito mal perco com esses três botões aqui ó mas eu creio que é só é essa plaquinha aqui né fala aê doideira beleza amigão salve salve mano segura tubarão é mapa EA mano mapa EA tá show de bola então aqui pulado em minas gerais vamos até parar de minas fazendo não sabe manibiar fugou a luz do lameiro rapaziada para você ver o que que é essa promórdia de xenon é algum modo de caminhão acho que é algum modo de caminhão manda queijo aí o que o que é é Minas gerais queijo é show de bola e o o pé de moleque de Itajubá que gostoso em o pastel de massa de milho sério é louco mano vou lá fazer a live boa live valeu de noite depois não é passar lá rapaziada rapaziada vamos lá na live do Júnior dá aquela força lá pé de moleque de pirajinho é bom também pirajinho é top é eu experimentei o de Itajubá gostoso em as barraca vermelha né barraca vermelha lá não valeu fui é nóis Júnior siga em frente vamos pegar trânsito aí vamos pegar trânsito aí nem me fale viu melhor parar com esse negócio que dá água na boca lá só tem Desidona Desidona naquela cidade tirada designa desigность desce, deslizando des啊 desane designa pálance desol Evans desad designa Bem-vindo a Nova Serrana, aqui vai desbloquear Fala aí caiquizinho salve salve mano beleza seja bem-vindo aí mano é nós Lá tem um radar moitado na árvore, ah isso aí sempre tem né Isso aí sempre tem E aí E aí E aí Vou deixar o link aí, esqueço, olha que curvinha maroto, prestando atenção no chat Parar de Minas mano, vamos entrar direito aí Vamos pegar trânsito aí, os caras não se enroscaram debaixo da ponta quer ver? Ah não, é o trânsito mesmo Top ônibus scanning a Honda Cheguei uma para de Minas rapaziada, rapidão Virem a esquerda Virem a esquerda Opa, dá para não enroscar aí, será que a carreira é curta? Vai que vai, 112, foi bandido Eu viajei na 112 Você é duro Prepara-se para virar a esquerda Ah, e aqui ó Vire a esquerda O cara não segura não Fizemos uma boa viagem Ninguém conseguiu dormir no ônibus, parecia um terremoto Hahahaha 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 Facilidade na fazenda Vamos pegar um pouco Tá pra cá Nossa, vai ter que entrar de ré Nossa, vai ter que entrar de ré Fala aí Arthur German, beleza amigão? Salve, salve a rapaziada do Rio Grande do Sul Aqui na minha lag aparece em peso, né? Seja bem-vindo Arthur, tamo junto Amigão, rapaziada, não falha não Vamos Caraca, uma manobrinha que você faz Você não pode girar muito o volante Não pode Para Ah Aí sim, vamo aí Progresso da conquista, o que é isso? Teste de driver em pé Sei lá, eu que apareceu hoje Opa, agora escureceu, ó Faltou a luzinha no lameiro É algum mod de caminhão que tá bugando Posso acender a luz do lameiro Opa Não quer pegar o bruto, peraí Ah Rapaziada Tem que ir Opa Não quer pegar o bruto, peraí Opa Não quer pegar o bruto, peraí Rapaziada, tem que ir Opa Vou pegar o bruto Opa Opa Fala Opa 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 Vamos lá no posto, acho que tem um posto aqui. Tem um posto na cidade, rapaziada, aí sim. A maioria das cidades dos mapas não tem posto na cidade, pode ver, difícil. Vamos abastecer o burro aqui, rapaziada. 385 litros. Carreta caneta azul. É só esse que faltava. Oito horas da noite. Três horas da manhã. A hora passa muito rápido. O jogo de três vai para dez. Eu tenho esse ronco, mas é do Volvo. O Volvo serve no Volvo também? Boa. Fica top no Volvo, hein. Vamos lá. Deixa eu ver no mapa aqui. Paralinas. Bom despacho. Betinho. 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 Betinho aqui. Aqui vamos dar um rolezinho. Betinho aqui. Não, para cá, né, fiatão. Ele está o caminho mais difícil. Eu não sei. Vai. Ah, tem que fazer a volta, né. Pelo jeito. Tudo preparado. Podemos partir. Subiu o eixo da granelzinha Que é o show de bola É só com o eixo de trás Show O perguzão passou babando Pelo horizonte, Petinho Fala aí, Edivaldo, Daí, Adriana Boa noite, beleza? Boa noite, Miguel Seja bem-vindo aí Obrigado pela visita, pela companhia Pelo like, é nóis Segura aí, rapaziada Vou dar um pouco vazio aí Com a TV Petinho Ixi, me dá gel lá na frente Que tal, legzão? Não sei, cara, parece que você coloca a câmera de fora, dá mais leg do que dentro É nóis, sempre estamos aí, valeu, Edivaldo, obrigado pela força Você joga a ETS-2 também, Edivaldo? Olha lá, ele vai dar o B.O. Tem algum contato no volante Opa, estrada sinuosa Fala aí, Leilson, Leilson do Free Fire, mano E aí, beleza, amigão? Seja bem-vindo aí, boa noite Só gosto de ver, amigo Só gosto de ver, amigo Ah, vamos ter lá na frente fazer o retorno Cheguei! É isso aí, Leilson, estamos juntos É só ir reto aqui, minha filha Vazia, será que dá quebra de asa ou não? Eu já tinha utilizado o botão É, vou ter que fazer isso, mano Ter que inutilizar o botão para a TG Vamos ver se vai dar pau Agora não dá Fica aí, Buzão Não entra não Continua à direita E depois Pegue a saída à direita Vamos ver se não entra aqui Você tem três e está lento Pegue a saída à direita É, mas não é aqui não É aqui, ó Se não entra ali O botão vai direto para a fábrica da Cia É aqui, ó Lugarzinho apertado, hein Entrar com o bitrem aqui está na água E aqui, ó Você tem gente aqui E aí É aqui, ó É aqui, ó Na veramente Vou deixar um junto Comentado Entrando Viz, provolvão com aруп�� Política De outro Chegamos a Betim, mano. Isso aí é um foguinho, né? Ô, segura aí, chatão. Que garagem, garagem. Não vire à direita, né? Esqueça isso. Eu encontro uma nova roda. Encontra nada, né? Hotelzão ali. Captula só no celular. Continue à direita e depois vire à direita. Não, minha filha. Vamos parar no hotelzão aqui. Já vamos embicar o bruto aqui. Fala aí, Hacker 8.0. Beleza, amigão? Salve, salve, mano. Bem-vindo aí. Obrigado aí pela visita, pelo like. Eu já vou encerrar a live aqui. A live tem que ser rapidinho. Aí, o opalão deixou nós entrar. Vamos lá, mano. Vai na hotel comigo. Fica calculando. Nós já dorme aqui, ó. Vamos que vamos ali. Encosta o bruto aqui, ó. Tudo tranquilo. Tranquilo, mano. Obrigado aí pela visita, mano. Tamo junto. Apenas que eu vou ter que encerrar a live aí. Para aqui no hotel. Nós dorme, né? Depois ainda continua a viagem. Quarta-feira vai ter mais live, rapaziada. Feriadão. Tamo junto sempre, mano. É nóis, mano. Valeu. Obrigado pela visita. Obrigado a todos aí que participaram. Deixou aquele like. Tamo junto, hein, rapaziada. Valeu. Quarta-feira tem mais live aí. Valeu. Fui.